Dona Adriana, o que havia acontecido com a senhora? Então, pastor, eu precisava trocar os pisos da minha casa e eu tinha comentado com a vizinha e amiga que eu precisaria trocar o piso da casa. E aí ela tem um pedreiro que ela conhece e ela percebeu que eu só falava e não decidia. Ela disse, Adriana, vamos na loja lá, o pedreiro junto, ele já te ajuda na sua dificuldade de escolher o piso e as medidas e tudo. E assim aconteceu. Então, houve a compra dos pisos, troquei o piso da casa e eu olhei para ele e eu disse, ainda não ficou bom, eu gostaria de pintar a casa. Ele disse, eu não sou pintor, mas eu posso te ajudar, posso quebrar o teu galho. Vai na minha casa lá, eu e a minha esposa, a gente conversa. Aí marcou o dia, eu fui lá e eu conversando com ele, ele me explicando, né, olha, precisa comprar tinta sim e tal. E houve essa conversa e ele disse para a minha amiga e a minha vizinha que falando comigo, eu não respondia nada. E eu fiquei parada olhando para ele. E ela falou, não, Adri, eu notei mesmo que ela está lenta, ela está lenta, mas ela não é assim. Ela está assim, mas ela não é assim. Então, foi se passando um período e agravou. É muito parecido com aqueles sintomas que eu até anotei, né, síndrome vagal. A sensação de desmaio começou a me dar essas crises, elas foram aumentando. A sensação de desmaio, de tontura, eu senti que o piso ia abrir assim e eu ia cair. Mas aí, como que acontece? A gente pega a Bíblia, dobra o joelho, vai lá, Isaías 53, olha, Senhor, aqui está escrito o que o Senhor levou sobre si, que o Senhor tomou sobre si e a gente acha que a gente consegue, né? A gente é só espiritual, eu vou orar aqui, Jesus vai curar. Jesus me cura e eu fui orando, mas não passava e não cessava e as crises foram aumentando. Eu senti literalmente que eu estava indo embora. Assim, a crise foi aumentando, que eu cheguei a um período, era como se, quando a gente tem aquele pesadelo que a gente quer gritar Jesus e não consegue, eu olhando para a pessoa, passando mal e eu não conseguia falar, eu estou passando mal, me ajude. Só que depois a pessoa falava, está tudo bem com você? Eu dizia que estava, mas assim, ali eu estava em luta. Por dentro, eu estava tentando clamar, Senhor, me ajuda, que eu estou morrendo. Aquela sensação do vale da sombra da morte. E eu cheguei a um período de pensar, eu não vou conseguir. Aí foi onde eu falei, eu preciso conversar com o pastor. Eu disse, pastor, eu não estou bem. E o senhor disse, mas o que está acontecendo com a senhora? Aí eu disse, pastor, eu estou sentindo aquela sensação assim na minha cabeça, como se abrisse uma torneira, que escorresse um líquido aqui, desse lado assim, e que o chão fosse abrir, que eu fosse morrer. E eu disse, eu lembro como se fosse hoje, eu disse, pastor, eu não vou conseguir. Quando eu disse, pastor, eu não vou conseguir, era cumprir o propósito, porque eu quero cumprir o meu propósito. E o senhor falou, a senhora vai conseguir, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o senhor, com a pastora Tamara e a pastora Silva, em posição de mão sobre a minha cabeça, oraram, repreenderam, expulsaram, e passaram-se os dias, e eu até esqueci que não deu mais crise nenhuma. E de repente eu parei e falei, eu não estou sentindo mais nada. Não estou sentindo mais nada. Depois que eu percebi que eu tinha sido curada, porque eu não estava sentindo mais nada, depois disso, quis me dar uma leve sensação de tontura. Mas eu disse, não, 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 eu fui curada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer pra você, que tem sentido mal estar, uma coisa estranha na sua cabeça, que você tem orado, eu sei que você é de Deus, porque você é, eu também sou, que tem orado, que tem buscado. Olha, chega o momento que nós precisamos da oração do nosso líder, do nosso pastor. Você pode ser quem for na casa do Senhor, mas tome uma decisão, procure o seu líder e diga pra ele que você não está bem. Ele vai colocar as mãos sobre você e você vai ser curada, assim como eu fui. Porque o pastor falou, eu orei pela senhora, mas eu gostaria que a senhora passasse pelos médicos, porque os sintomas eram muito fortes, eram muito estranhos. E eu passei pelo doutor, e eu sentada, olhando pra ele, ele perguntou pra mim o que a senhora sente. Falei, então, doutor, eu vim aqui porque eu estava sentindo uns sintomas assim, a minha cabeça, não, eu quero dizer o que a senhora sente, o que a senhora tem sentido. Eu disse pra ele, ô doutor, eu não sei se o senhor acredita, mas depois que o pastor orou por mim, eu não senti mais nada. Ele disse, então eu não vou pedir exame, porque não tem necessidade. Então eu não pedi exame, pastor, porque não havia necessidade, porque eu estou curada, porque no dia que eu vim conversar com o senhor, eu vim com o coração aberto, com o coração aberto, crendo que eu ia ser curada, eu fui curada. E eu creio que Deus, ele vai completar a obra. E eu vou conseguir cumprir o propósito. Em nome de Jesus. Assim será. Então hoje, a senhora pode dizer que a senhora está feliz e abençoada? Feliz e abençoada. Realizada. Feliz e abençoada.